Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Conforme prometido, hoje, então, retornamos para o gênero artigo de opinião, que nós iniciamos algumas aulas atrás, aí eu fui fazer a correção das atividades com vocês. E agora a gente retorna, então, para essa matéria de artigo de opinião, só lembrando lá como o próprio título da unidade diz, impressões pessoais sobre uma questão polêmica. Então, nós já sabemos que artigo de opinião, como o próprio nome diz, é um texto em que nós colocaremos nossa opinião sobre um assunto que geralmente é polêmico, que está em debate na sociedade, que geralmente é de interesse coletivo, não é o interesse de um indivíduo só. Então, por isso, daí, da polêmica, por quê? Porque ele vai trazer tanto o lado de quem concorda, como o lado de quem discorda. E a gente faz isso por meio da argumentação, que é sempre importante para todos se sentirem parte, vamos colocar assim, né, parte, pertencente àquele texto, utilizar contra a argumentação. Então, um argumento que eu já imagino que alguém vai falar quando eu, quando lê meu texto, eu já coloco para a pessoa se sentir naquele texto, presente naquele texto, nesse sentido, e eu já rebato essa argumentação comprovando, então, com um exemplo, com algum dado, que comprove o porquê do meu posicionamento ser o mais apropriado. Vamos colocar assim, até porque nós sabemos que ninguém é dono da verdade. Então, vamos lá. O argumento não vem sozinho, ele se sustenta com informações, e isso vocês já estão até cansados de ouvirem falar sobre, né? O ser humano sempre desejou ser imortal. Com os avanços da ciência nas áreas de biologia molecular, biotecnologia, genômica e robótica, esse sonho está mais próximo. Conheça as técnicas que poderão transformar os cemitérios em algo do passado. Então, aqui, nós temos um artigo de opinião que vocês vão observar que ele é diferente dos artigos que vocês produzirão ao longo da vida de vocês. Por quê? Porque é um artigo que foi produzido com o intuito de ser publicado em uma revista. Então, dentro dos parâmetros dessa revista, ou seja, dentro do que essa revista trabalha, com as temáticas que essa revista trabalha, então ele permite ser trabalhado em tópicos, como vocês podem ver já visualmente que é um texto em tópicos. Geralmente, nós não fazemos um texto em tópicos no artigo de opinião. Os que vocês vão produzir mesmo, todos é um texto corrido, a exemplo dos outros textos que vocês já fizeram, especialmente a dissertação argumentativa. Porém, é um artigo de opinião. O primeiro elemento que nós sabemos que é obrigatório no gênero artigo de opinião, o título. Então, todo artigo de opinião tem que ter título, a não ser que no enunciado esteja escrito que não precisa de título. Porém, se não estiver escrito, vocês já sabem que precisa de título. É obrigatório, tá? É um diferencial, digo diferencial pensando na questão ali da dissertação, que sabemos que em determinados momentos é solicitado, em outros não, ter o título. Aqui não, nós sabemos que é obrigatório. Então, o título desse artigo é transplante de cérebro. Lembra que não pode ser um título qualquer, ou chocolate, a casa, a violência. Só isso não chama atenção para o texto. Tem que ser alguma coisa que chame a atenção, que desperte a vontade, a curiosidade de alguém ler o meu texto. Quando eu leio transplante de cérebro, me instiga. Por mais que não seja um tema que, por exemplo, chame a minha atenção, não é um tema o qual, assim, eu vou, ah, meu Deus, vou me debruçar sobre esse tema. Não, não é algo que eu não fico pensando nessa questão de imortalidade. Então, assim, não me capta por essa questão, pelo assunto abordado. Porém, o título eu acho instigante. Quando eu penso transplante de cérebro, como assim? Como que vai se dar isso? E aí, eu vou lá para a linha fina, que traz um resuminho do que eu vou encontrar ao longo do artigo de opinião. Um bilionário russo quer criar androides dotados de consciência humana para conquistar a imortalidade. Hum, agora parece que eu já fiquei meio curiosa. O que vai ter nesse texto? Tá, então, aí ou me ganha ou perde. No nosso caso, tem que ganhar porque a gente tem que ler para fazer as atividades, né? Mesmo que não despertasse o interesse, vocês têm que ler. Eu não vou fazer a leitura hoje do texto. Eu fiz um resuminho do que contém, né, cada parte do texto ali. Então, por exemplo, o primeiro parágrafo, conforme nós já sabemos, é o que? A contextualização. Então, ali, um download mental é onde ele está explicando do que se trata esse artigo de opinião dele. Então, ele fala ali que o nome é Iniciativa 45, que o projeto está desde 2011, aí a ideia desse bilionário russo, que é o Dmitry Stikov, não sei se assim que se pronuncia, que é um magnata da mídia, tá? E o objetivo dele é fazer um download da mente das pessoas para androides. Assim, seria possível perpetuar a existência para além do corpo. E o objetivo dele é conseguir tudo o que ele planeja até 2045. Não está tão longe assim, né? Não sei se eu aguento ver, espero que sim. Mas vocês com certeza verão. Aí, a gente tem o segundo tópico, que é intitulado Um Mundo de Avatares. Eu resumi ele como o Avatar A. Esse Avatar A, gente, é a criação de uma interface cérebro-computador. Então, aqui ele apresenta nesse Avatar A que os planos dele é criar até esse ano. Eu confesso que eu tentei achar alguma coisa, mas não consegui detectar ainda se foi criado ou não esse Avatar. Esse ano, tá? Que seria daí composto lá de braços, pernas, olhos, tá? Até para ajudar, para reabilitar pessoas debilitadas. Aí, depois, a gente tem um androide consciente que é o Avatar B. Nesse Avatar B, a gente, quer dizer, ele, né, o Dimitri, o objetivo dele é o desenvolvimento de um sistema autônomo de suporte à vida para o cérebro humano ligado ao androide. Aí, lá no 4, o robôs com personalidade, que é o Avatar C, a busca dele é de um desenvolvimento de um sistema capaz de transferir a consciência individual para a mente artificial. No 5º tópico, que é o Seres de Luz, a gente tem o Avatar D, que é o final, né, de tudo, que é lá em 2045. Que daí é a substituição dos corpos orgânicos por seres holográficos. Então, esses cérebros, esses cérebros, esses seres ali anímicos, eles vão ser dotados de um cérebro artificial implantado. E aí, se isso acontecer, a imortalidade não vai ser mais um delírio de mentes futuristas como a do Dimitri Shikov. E isso de acordo com a opinião de quem escreveu o artigo, que já a gente vai ver ali. Aí, o Falou Muito Fez Pouco, que vejam que não está mais com a numeração, a gente tem ali um argumento que foi utilizado pelo articulista para definir o que ele achou de tudo isso, de toda essa ideia apresentada pelo Dimitri. O Estamos Próximos, além de ser uma conclusão, também está dotado de um argumento. Porque é a conclusão e, ao mesmo tempo, o que ele argumenta do que ele acha de tudo isso feito pelo Dimitri. Ou planejado, não necessariamente feito. E, por último, então, a gente tem as referências ali. Que, no caso, quem escreveu é o Yuri Vasconcelos. O nome da matéria, provavelmente, em que está esse artigo é Viver Para Sempre. Aí, a revista onde foi publicada é Mundo Estranho, que foi é de São Paulo. Editora abriu em agosto de 2018, as páginas 16 e 17. Gente, eu sei que eu demoro muito para explicar os textos e, tipo, vocês devem pensar, se ela lesse, seria muito mais rápido. Só que, assim, o processo de leitura vocês podem fazer em casa, sozinhos, quantas vezes forem necessários. Agora, o processo de explicação de cada parágrafo, de resumo de cada parágrafo, já é mais complicado. Então, eu prefiro auxiliar vocês nessa questão de resumir e, depois, daí, vocês lerem mais profundamente cada detalhe ali do texto do que eu fazer simplesmente a leitura, tá? Aí, na página 19, a gente tem a interpretação, então, desse artigo, que começa da seguinte forma. O texto Viver Para Sempre é predominantemente informativo, mas todas as informações estão a serviço do autor para sustentar sua opinião. Então, por isso que eu expliquei lá, gente, que é um artigo, ele é um artigo de opinião, porque tem a opinião dele, tá? Mas, pelo lugar que ele publicou, o formato da matéria, o formato da revista, permitiu ser mais um texto informativo, que a gente já sabe que o artigo de opinião não é para ser assim, é para ter argumentação, tá? Aí, qual é a opinião defendida pelo autor do texto? E aí, vocês vão ter que olhar, principalmente, onde aparecem os argumentos dele, tá? Para saber a que conclusão que ele chegou sobre essas ideias aí do Dmitry. Depois, que argumentos o autor apresenta em defesa de sua opinião? E aí, vocês vão observar, novamente, os trechos em que há a argumentação do Yuri Vasconcelos, porque lembra que a maior parte do texto foi para mostrar esse projeto do Dmitry. E os argumentos mesmo dele são poucos se a gente pensar pela questão global do texto, mas vamos pensar também, sempre levando em consideração aquilo que eu disse, que é o formato da revista, é o formato da matéria que permitiu que fosse assim. Depois lá, observe a silhueta do texto, o formato ali, a forma em que é apresentado esse texto. Ele é organizado em tópicos, conforme eu adiantei para vocês, que receberam subtítulos e numeração. Esses e outros recursos têm funções no texto, não foi simplesmente, ah, eu quis fazer assim e pronto. Não, tem uma função, tudo tem uma função, tudo que a gente coloca no texto tem uma função. Qual é a função dos subtítulos nesse artigo? Então, assim, leve em consideração qual é a função de um título em um texto, qual é a função de uma linha fina em um texto, e vocês chegarão à conclusão dos subtítulos, tá? Que não vai ser só nesse artigo, vai ser em todo lugar que aparecer subtítulo, eles têm uma função, tá? Depois, para que serve a numeração antes de alguns subtítulos? E aí, vocês vão olhar lá, vejam que eu dei uma resumida do que apresenta em cada função, porém, vocês podem observar que caminho que ele quis percorrer utilizando essas numerações, tá? Depois lá, de acordo com o artigo, qual seria o caminho para o ser humano conquistar a imortalidade? E aí, vocês fazendo a leitura do texto por completo, não só pelo resumo que eu passei aqui, vocês chegarão a essa conclusão. O artigo Viver para Sempre faz uma espécie de passo a passo até a humanidade alcançar a imortalidade. Resuma esses passos a seguir. E aqui, gente, o resumo não é aquele resumo que vocês estavam fazendo até então. Já fizeram, né? Até então, no sentido, assim, de trazer cada detalhezinho, onde que foi publicado. Não, não precisa. Aqui é para resumir os passos mesmo, tá? Não igualzinho eu fiz, tá? Que é ali no slide, mas conforme eu fui explicando, colocar essas informações. Porque eu não falei também tudo que tinha lá, às vezes tinha algo até mais importante que vocês podem utilizar para resumir esse passo a passo, ok? Depois, no texto, o articulista cita dois argumentos de autoridade usados pelo bilionário Sticov para dar maior confiabilidade ao projeto batizado como Iniciativa 45. Qual o objetivo do autor ao fazer isso? Vejam que na minha explicação, eu não falei esses argumentos de autoridade. Então, vocês vão ter que fazer a leitura para localizar, para descobrir quem são, então, essas autoridades no assunto e por que foi utilizado. E aí, é só vocês lembrarem lá das explicações de estratégias argumentativas. Por que que a gente cita alguém que é autoridade no assunto? O que que isso acrescenta no meu texto? Aqui, gente, na página 20, vocês vão observar que no material de vocês, o exercício 5, que eu coloquei no outro slide, está aqui nessa página, mas aqui no slide não está. Eu optei por colocá-lo lá para facilitar a questão da interpretação. Então, toda a interpretação no slide só, eu já comentava de uma só vez. E aí, a gente já iniciava aqui a prática de reflexão sobre a língua, tá? Aí, no número 6, diz o seguinte. Nos subtítulos do artigo, pode-se observar o paralelismo sintático, exceto em um dos subtítulos, que consiste no emprego de estruturas sintáticas idênticas, repetitivas, o que garante a coesão do texto. Qual dos subtítulos não apresenta paralelismo? Então, vocês vão ter que observar lá todos os subtítulos do texto, qual deles que destoa do restante. Tem um específico que faz isso, tem seguido toda uma linha, de repente tem um que dá uma quebrada ali, tá? Depois, organize os subtítulos considerando o paralelismo que apresentam. Então, assim, sabemos que um deles vai destoar. Os outros, eles têm relação entre si. Como assim? Que relação? Por exemplo, quando eu digo lá, o primeiro deles que aparece é o download mental. O download mental, ele tem uma estrutura semelhante, uma ideia semelhante, a qual dos outros? Há um mundo de avatares, há um androide consciente, há robôs com personalidade, há seres de luz, ou falou muito e fez pouco. Se a gente observa que, quando é feito um download mental, consequentemente, nós teremos, provavelmente, um androide consciente. Então, vejam, eu fiz o paralelismo com o primeiro subtítulo e o terceiro subtítulo. Então, o paralelismo existe entre download mental, logo, androide consciente. E é assim que vocês farão a letra B. Observarão os outros subtítulos. Lembrando que daí vocês já terão identificado qual deles que não tem essa relação de paralelismo sintático. Então, vai facilitar para vocês, tá? Um outro exemplo, só para contextualizar bem essa questão do paralelismo. Digamos que eu coloque a questão que estamos vivendo sobre o coronavírus. Então, a situação dos brasileiros em relação ao coronavírus tornou-se insustentável. Quer eles queiram que a quarentena aconteça ou não, todos sairão prejudicados. Veja que tem uma quebra na minha leitura, tá? O paralelismo sintático, ele justamente objetiva manter essa coerência, manter essa coesão, manter essa linha de leitura, para facilitar a compreensão do que eu quis dizer. Então, ao invés de eu colocar care, uma conjunção, e depois outra conjunção, no caso, ou, que dá essa quebrada no ritmo da leitura, o paralelismo não é a questão das estruturas sintáticas idênticas, repetitivas, justamente para facilitar essa ideia de comparação. Então, como que ficaria esse exemplo meu? A situação dos brasileiros em relação ao coronavírus tornou-se insustentável. Quer eles queiram que a quarentena aconteça, quer não, todos sairão prejudicados. Aí, eu já consigo englobar mais a ideia do meu texto, passar mais a compreensão para o meu leitor daquilo que eu quis dizer. Depois lá, nos tópicos 2 e 5, observamos o emprego de parênteses. Que função tem esses sinais de pontuação em cada tópico? E aí, gente, vocês fazendo a leitura por completo do texto, vocês já terão uma ideia do porquê foi utilizado o parênteses. Então, lembra lá que o parênteses, eles costumam ser explicados como sinais de pontuação que servem para isolar explicações, indicações ou comentários, tá? Então, vocês vão ter que observar no contexto onde eles foram utilizados para ver qual é a função deles, tá bom? Depois lá, em a ideia de Dmitry Stikov, magnata da mídia, é fazer um download da mente das pessoas para androides, o termo destacado é um aposto. Então, esse aposto é um termo que a gente coloca para explicar, para especificar melhor aquilo ao que a gente está se referindo. No caso aqui, eu falei, né, a ideia de Dmitry Stikov. Quem é o Dmitry Stikov? O magnata da mídia. Então, vejam que eu defini quem é o Dmitry Stikov. Inspire-se no artigo, então, por isso, novamente, fazer a leitura por completo do artigo para criar outro aposto para Stikov. Aqui está Stikov, mas é Stikov, né? Então, assim, pensem lá como que vocês poderiam definir. Tem várias definições que poderiam colocar, por exemplo, se vocês fossem apresentar o Dmitry Stikov, se eu fosse resumir quem é o Dmitry Stikov. Então, não pode ser magnata da mídia, mas tem outros nomes que eu poderia colocar, tá? No último tópico, o autor dá uma outra direção para o texto. Explique essa afirmação. E aí, novamente, vocês têm que observar todo o contexto, ver como que estava sendo feita aquela silhueta do texto, tá? Qual que era a sequência utilizada e que direção que ele tomou e por que que ele deu essa outra direção, tudo bem? Por fim, tem uma produção textual para vocês fazerem, que diz o seguinte. Você gostaria de viver para sempre? Sim ou não? E por quê? Escreva um texto respondendo a esses questionamentos. Comece seu texto de modo bem pessoal, respondendo sim ou não para a pergunta. Assim, sim, eu gostaria de ser imortal? E aí, você vai colocar as suas justificativas, por que que você gostaria? Ou então, não. A imortalidade não me interessa. Por quê? E também você vai justificar. Lembra que lá no começo da aula, eu falei que para mim não é algo que me interessa. Eu quero, sempre digo, minha meta é 100 anos, no mínimo, mas eu não quero a imortalidade, porque eu quero também chegar no 100, mas com plena saúde. É esse o meu objetivo, mas a imortalidade nunca me passou pela cabeça. Então, aqui, conheça os objetivos da proposta de produção de texto. Exercitar a subjetividade na escrita. Como assim, Sandrine? Como assim, subjetividade? Subjetividade é a sua opinião. Então, subjetivo é aquilo que você pensa. Desenvolver a habilidade de argumentar subjetivamente. Então, colocar a sua opinião sustentada em argumentos. Não é sim, por que sim, por que não? Eu tenho argumentos que sustentam aquilo que eu acredito, tá? Dica do texto. Leia o texto de apoio para reunir ideias sobre o assunto. Busque outros textos para ampliar o seu repertório. Então, aí vocês podem pesquisar questão da imortalidade. Quem mais trata dessa questão da imortalidade? Algum professor, algum especialista no assunto? Por que quem acredita ou quem deseja a imortalidade? Ou então, quem não deseja? Por que que... Sabe? Ter argumento, ter base para produzir o seu texto. Responda as perguntas e enumere razões que justifiquem a sua resposta. Escreva o seu texto observando a coesão entre os parágrafos. Lembra? Aquelas palavrinhas que ajudam a dar continuidade. Então, os conectivos. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha de conectivos, tá bom? Para vocês relembrarem e usarem no texto de vocês, ok? Escreva o seu texto, então, observando. Revise o seu texto. Veja que não tem a quantidade de linhas aqui que vocês precisam utilizar. Porém, vamos usar de base a quantidade de linhas que tem no material de vocês aí. Não está falando nada sobre título. Porém, eu quero que o texto de vocês tenha um título. Já que a gente vai trabalhar com artigo de opinião, então, já vamos exercitar essa questão da criatividade. Então, eu quero um título bem criativo. Daí, no material de vocês, eu parei assim porque eu fui contar. Tem 26 linhas ali no livro de atividades. Então, uma linha para o título, consequentemente, sobram 25 linhas para a produção textual. Aqui, gente, eu trouxe para vocês essa tabelinha com os conectivos para vocês relembrarem quais são as funções e quais são os conectivos. Então, se eu quero dar uma ideia de adição para o meu texto de soma, eu vou utilizar os seguintes conectivos. E que a gente utiliza muito. Lembra quando eu pego os textos de vocês para corrigir que eu vou riscando o E? Não preciso desse E, porque... Não é que não precisa. É que é muito repetitivo. Por isso, vocês tendo todas essas opções aqui, vocês conseguem não deixar o texto repetitivo. Então, sobre a questão A, sim, eu gostaria de ser imortal e esse sempre foi meu sonho. Pois, logo que nasci, sempre ouvi falar dessa questão. Além disso, em minhas pesquisas, ao longo dos anos escolares, descobri que é muito legal poder viver eternamente, não só porque eu conheceria muitas pessoas, mas também porque eu poderia aproveitar muitas coisas da vida. Entenderam? Eu estou passando a ideia de soma, mas não repetindo. Já o de oposição, que sempre tem aquele que eu tenho decorado, mas por enquanto não entretanto, todavia, mas também tem pelo contrário, apesar de... É aquela ideia justamente contrária. Então, assim, sim, eu gostaria de ser imortal, mas preciso dizer que também tenho medo, pois não é algo que tem tudo de positivo. Contudo, sempre foi o sonho de minha família que eu vivesse eternamente. Entretanto, não sei se este sonho era só da minha família e passou para mim, ou se eu passei a desenvolver esse gosto ao longo da minha vida escolar. Todavia, tenho que pensar bem... Vejam o que eu fui passando. Eu vou passando uma ideia e, de repente, eu corto ela porque é contrário àquilo que eu vou dizer. Conclusão, vocês já sabem, para finalizar uma ideia, para finalizar o texto. Então, logo, é possível afirmar, eu consigo afirmar que a imortalidade, para mim, é um sonho distante. Ou, dessa forma, eu concluo que não posso... Eu concluo, a gente se dá uma evitada, né? Então, dessa forma, eu acredito que seja importante a imortalidade, por isso, isso e isso, tá? Dúvida. Então, não a imortalidade não me interessa porque eu quero viver plenamente. Talvez, algum dia, eu mude de ideia. Porque a gente vive mudando de ideia, né, gente? Não tem como. A gente não pode afirmar, nunca farei isso, e depois, acaba fazendo. Não dá. Então, a gente trabalha com essa questão da dúvida. Certeza. É evidente que o que eu mais gostaria era ser imortal. Porém, tenho consciência de que é algo que ainda não existe e tal. Então, veja, eu tenho uma certeza ali de que eu quero... Eu queria isso para mim. É evidente. Eu sempre tive essa convicção. Porém, ó, minha ideia de oposição, eu sei que não é algo ainda que exista. Não tem como. Então, a certeza que eu tenho é que eu quero. Porém, eu não posso ainda. Depois lá, causa. Então, assim, sim, eu gostaria de ser imortal, uma vez que sempre quis acompanhar a existência de todas as pessoas à minha volta, ao meu redor. Entenderam? Ou então, não, a imortalidade não me interessa, porque eu nunca quis ver os meus familiares doentes, uma vez que eu fico muito triste, ou já que sou uma pessoa muito sensível e isso me abala, imagina viver eternamente, sabe? Uma ideia assim. E a exemplificação que é o que vocês mais usam. Por exemplo, então, sim, eu gostaria de ser imortal, por exemplo, para acompanhar a minha evolução como pessoa, ou eu, sim, eu gostaria de ser imortal, em outras palavras, queria viver eternamente, para, entenderam? É dar um exemplo, que é o que vocês mais utilizam nos textos de vocês, é os conectivos de exemplificação. A nossa aula de hoje fica por aqui, vocês já sabem que se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, espero ter ajudado a clarear aí as dúvidas de vocês, que a tabelinha ajude também a produzirem os textos de vocês, e nos encontramos aqui nas nossas aulas virtuais na próxima semana. Tchau, pessoal, até lá!